Amigos e amigas, telespectadores da Nova TV, está começando mais um plantão no município de Nova Friburgo. Vem chegando, vem chegando. Notícias do nosso rei das redes sociais, Rodrigo Risso. Trata-se de mais uma tragédia na Estrada da Morte, na RJ 130, Estrada Friburgo-Terezópolis, na altura do distrito de Campo do Coelho, né? Uma estrada que era para ser um circuito turístico entre o município de Terezópolis e Nova Friburgo, mas na verdade se transformou na Estrada da Morte diante da grande quantidade de acidentes provocados principalmente pela falta de manutenção da RJ 130. A quantidade de buraco é imensa. Na tarde desta segunda-feira, no início da tarde desta segunda-feira, dia 10 de fevereiro, o trabalhador João Moura Santos estava trafegando na RJ 130, como já disse, na altura de Campo do Coelho. Estava, naturalmente, desviando das crateras que tomaram a Estrada Friburgo-Terezópolis e, nisso, num desvio desse, creio eu, acabou se deparando frontalmente com uma carreta vindo a colidir. Diante do acidente, o corpo de bombeiros foi acionado, chegou ao local e verificou que nada mais podia ser feito em razão de Jordão Moura já estar sem vida. É mais uma vítima da violência desse trânsito assassino que vem tirando vidas de pessoas inocentes. O nosso Patrick Canela está me lembrando aqui que, em alguns casos, famílias inteiras perdem as suas vidas em função desse trânsito assassino. A gente vê que essa gente gasta uma dinheirama, na verdade, com a indústria da multa, mas, infelizmente, não trabalham na manutenção de nossas vias públicas. O atual prefeito, ao invés de otimizar a usina de asfalto, o que ajudaria na reparação de nossas vias, né, sejam elas municipais, estaduais, o mesmo mantém paralisado e, ainda assim, está querendo entregar ao estado do Rio de Janeiro. Ou seja, não existe uma política voltada para recuperar as nossas vias públicas, tomadas, quando não é por buracos, é pela grande quantidade de matos que tomam conta de nossas ruas e avenidas, o que fica claro, a total irresponsabilidade, o abandono em relação à causa pública, né. Sofremos pelos dois lados, seja pelo lado do governo do estado, um governador que só teve em nosso município, no período eleitoral, e deu as costas para a cidade. E para piorar, um prefeito que efetivamente não tem o mínimo de sensibilidade e respeito com a vida humana. A gente presta as condolências à família de Jordão Moura, que Deus possa dar tranquilidade e força para vocês superarem esse momento difícil, essa dor que vão carregar pelo resto das vidas, né. E a gente espera que a perda dessa vida não seja e vão, que sirva de alerta a fim de que as autoridades efetivamente realizem a manutenção na RJ 130 Friburgo, Teresópolis, a fim de que o trânsito seja para servir ao nosso povo, a nossa gente e não para matar. Nosso telefone é o 2522 9058, nosso WhatsApp é o 999-090701, nosso portal está aí, basta você acessar.